Quando Deus quer dar vitória Algo logo acontece O inimigo fica furioso E arma sua tese Começa a planejar o mal Contra os filhos de Deus Mas Deus é o coração do crente Sabe que é valente E dá vitória aos seus Uh, crente fiel não deixa a sua cruz Segue confiante sem fim em Jesus Nem mesmo as lutas conseguem sua fé abalar Uh, crente fiel nada pode Deter, pois quem tá em Cristo recebe poder Odenando o mal a desaparecer Uh, uh, uh Se Deus te prometeu vitória Tome posse deste já Porque se Ele prometeu, Ele cumprirá Por mais que o inimigo tente Sua bênção impedir Clama o sangue de Jesus agora E Ele nesta hora fugirá de ti Crente fiel, não deixe a sua cruz Segue confiante sem fim em Jesus Nem mesmo as lutas conseguem sua fé abalar Crente fiel, nada pode deter Pois quem está em Cristo recebe poder Poder dando mal a desaparecer Crente fiel, não deixe a sua cruz Segue confiante sem fim em Jesus Nem mesmo as lutas conseguem sua fé abalar Crente fiel, nada pode deter Pois quem está em Cristo recebe poder Poder dando mal a desaparecer 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 Legenda por Sônia Ruberti